E aí rapaziada, Rimaslo HD, vídeo novo aqui, então bora lá, bora lá, bora lá reagir às batalhas Se inscreva no canal, ativa o cd e roubo aos 600 inscritos aqui do canal Rimaslo HD Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Então rapaziada, bora reagir a essas batalhas insanas Eu já tô enrolando demais né rapaziada, então deixa o like, se inscreve no canal Deixa os comentários sugestores de temas e de batalhas pra eu fazer react Bora lá Boa, boa Maneiro, maneiro Boa 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 Dara, dara, dara Sabara, sabara Rebase 3, 2, 1, riba Dara, dara, dara Sabara Aba Aba Boa 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 E mais certeza que ele eleva o clima Você chupa o Orochi desde sempre Tá falando um monte de coisa Se moram agora já me ouça Tipo Orochi ou vou causar seu fim Se você abrir a boca vai sair mainstream Mainstream, mainstream Ah, bravo, bravo, bravo Breno só amassando, velho Você está ligado, mano, que agora desanima Papo a Cristo e para com os papos de Orochi O meu chupo irmão é a buceta da sua prima Bastou, bastou Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa O cachorro perfeito do bitch, o Breno's, mano Bravo, bravo Breno's é lendário Calma, calma, calma O AJ tá falando pra tu Calma que é um intrigo Eu só ganhou a batalha da morte, tava de dupla comigo Dá, dá maneiro, mano Bora Breno's vs. Kaibi Maçou, hein Boa É o Detroit Gang, 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 gang Gang, gang, gang Boa, 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 boa Boa Fatality sinistro do Prado, mano Monstro demais o Prado Dois, um, rima Boa Boa, mano Boa, boa, boa Fatality lendário e absurdo do Prado, mano Boa Daora Fatality do Shamuel, mano Shamuel, absurdo, mano Ele rima muito, mano Rima 3, 2, 1, rima Boa, 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 boa Daora, daora, daora Foi moço, foi moço daora 3, 2, 1, rima Ha, ha, ha 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 Boa, boa Fatales dos ilusões, mano Bravo, bravo Bora, só bora Rimas em 3, 2, 1 Rima Boa, boa, boa Boa, boa, boa Insano demais, mano Boa, boa A massa Rimas em 3, 2, 1 2, 1 Rima Xulha Bassana Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Rimas em 3, 2, 1 Tchau Já até nós falo.